E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui nesse negócio seguinte Hoje vai assistir, quem ri perde, não é pra você rir, eu também não vou rir Apesar que os últimos videozinhos assim, é, não tem tanta coisa engraçada Espero que isso aqui dê good vibes Bom, cheguei de Santo André, estava lá na casa do Krois, quem me acompanha aí no Instagram Tem algumas coisas que a gente fez lá, se você não me segue, segue lá o que você está esperando Segue lá, então eu estou um pouco cansadinho, então eu vou fazer esse vídeo aqui Actzinho humilde e durante essa semana a gente tem vídeo, beleza? Bora dar o play Eita! Ué, veio da onde aquele carro ali, véi? Vai lá, hein Tá... Tá na missão normal? Mano, tem aquelas missões aleatórias que você pega no mapa e o cara pede uma moto, uma bolsa Mano, simplesmente o cara perdeu a moto, recuperou a moto e foi atropelado e morreu Olha só que coisa maluca, né, véi? Nossa, ah, não, véi Não, 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 não Véi, é muito azar, cara Mano, pra acontecer essas merda aí, você tem que ficar jogando o dia inteiro GTA, cara Em ti Tá na música Que os homens falharem, não temerei Olha lá O cara deu um tiro na cabeça, maluco Não conseguiu fazer isso Soft Park é muito bom, né, mano Ué, PS3, isso aí, véi Que diabo de corrida é? O que? O que? O que? O que? Sai, sai O que? Oh meu Deus, você viu isso? Isso é o ultracop, isso é o ultracop Isso é... Ou seja, o que é o pior do mundo do mundo Meu Deus, mano, não era pra rir, véi Porque eu ri, mano Já perdi já o desafio Ó a vida dele, ó Tequinho de vida Mano, véi Olha o caminhão O caminhão passou com a roda na cabeça do Franklin, mano Eita caramba É O carro vai... O carro vai cair na cabeça Aonde caiu esse carro, mano? Aonde? Que loucura, véi É, o vídeo é bom Gostei, gostei, galera Que diabo de bomba é essa? A porta, a porta, quer ver? Vindo a cabeça Vai checar... Vai 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 essa missão do satanás é velho na moral essa missão embaçada e o cara tá tá vazando em o boa moleque ó ó não mentira como pode mano e tá vai pro inferno falou vai pro inferno go to hell acho que é assim né e pra que esse idiota é jogar uma uma granada na parada velho e aí vai oi e caramba e tá caraca entrou na frente no scope mano é louco tio tá louco em ó e aí e aí e aí e aí e aí e olha o npc véi oi 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 cara eu acho que a coisa a coisa mais bolsado do mundo é morrer assim velho na moral E aí o Lester ali? Subscribe! Like! Nois! Puf! Ah, esse jogo é demais. É tão bom que eu quero GTA 6 logo, velho. É o mais rápido possível. Caraca, velho. Eita! Meu! Como é que ele não morreu? O go-out. Que isso, velho? Esse espanholzinho ali, ó. Tá pegando fogo, bicho. Vai explodir. Ué! Paraquedas, tá pegando fogo! Ó o carro vindo na... Caraca, velho. O carro... Bom, galera. Esse vídeo vai ficar na descrição. Ele tem... 30 minutos. Sei lá. É um vídeo grande. É o top 200 falhas. Que é praticamente os azarados. Na descrição. Se você quiser assistir o restante. Não tem como ver tudo. Vamos ver 10 minutinhos. E é muito bom esses vídeos, velho. Muito bom. Vai, sai, sai. Ué! Por que esse carro tá vindo do outro lado, velho? Caraca, que trânsito maluco, mano. Vamos fazer alguma coisa que queremos antes de virmos. G-Crasse essa bicicleta, mano. É o que acontece quando você... Nossa, velho. Vai estar com uma moto diferente dessa missão. Não é essa moto aí. Ah, é, né? Tem os dois modos, né? Olha esse NPC, velho. É o Julius? Que isso? Foi pro outro carro. Ele foi expurgado. E o outro... O carro igual o que... Eu atropelo ele. Tá bom. Vai dar um tiro na cabeça dela. Oh, meu Deus! Você só o matou? Talvez ele é apenas injurado. Ué? Quem nunca, né? A missão do... Missão dos... Do... O Nil... Qual é a treta que vai dar? Ai, velho. Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá. Nossa, eu lembro que a gente pedia esse helicóptero aí. A gente tinha que... Eu não sei como é que ele não levanta... Ué? Que isso? É esse, sai! Mano, que... Massacrato. É o que, italiano? Massacrato. É, tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais copos. Eita! Que tiro, hein? Oh, meu Deus! Olá, isso é Morse Meio para a inscrição. Eu acho que nós podemos fazer isso. Não dá para tancar esses caras, velho. Não dá para tancar. Galera, ó. Estamos batendo 10 minutinhos, beleza? É... Esse vídeo já ficando por aqui. Esse eu gostei. Muito bom. Muito bom mesmo, mano. Acho que os dois últimos que eu vi eu não gostei tanto, não. Não ficou tão legal, não. Mas esses... Fazer NPC chato, velho. E o cara está tendo paciência com ele. Oh, posso pegar a minha habilidade? Ai, ai, ai! Nossa, mano! Mano, se você treinar, você não consegue fazer isso, velho. Ah, o clássico, né? O helicóptero na cabeça, né? Clássico. Clássico. É o clássico. Ó. 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 Só espera, ó. Ó, tão, tão, tão. Falei? Você é manjado. Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Vamos ver esse último aí. Fui. A moto vai cair na cabeça. Nossa.